Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu achei nesta loja aqui, a Zema. É uma loja bem baratinha, mas de vez em quando eu entro lá para garimpar algumas coisas ou para comprar meia para os meninos, algumas coisas assim que são lá, são bem baratinhas também. E eu vou compartilhar com vocês porque às vezes me falam assim, ah, mas você encontra cada coisa lá e eu encontro. Então eu fui ontem e eu vou postar esse vídeo hoje, porque se alguém quiser, ainda tem lá, tá bom? Espero muito que vocês gostem das minhas comprinhas. Vamos lá começar. Eu achei esses, é tipo uma luvinha aqui de toalha, tá? Que aqui é muito usado para tomar banho, eu uso mais para limpar a boca dos meninos ou a mão. Então eu achei esse aqui, achei esse do Mickey Mouse, olha que charme esse aqui, que gracinha. E achei do, esse daqui também, do McQueen. Cada um foi R$0,99. Olha só. E os meninos adoram, né? E é bem fofinho também. Encontrei lá também, eu estava à procura disso, tá? Aquelas blusinhas de colocar por baixo, só que essa aqui, olha só, ela tem um decote mais bonito, então ela fica assim, se você tiver uma blusa transparente, essa aqui vai ficar mais bonita se você colocar por baixo. E ela tem um bojo aqui, tá? E aqui também dá para você ajustar. Pena que lá só tinha M, mas eu trouxe sim mesmo. Para eu experimentar, ficou um pouquinho larga, mas não tem problema. Eu gostei. Pelo preço, né? Não tem como eu deixar lá. R$3,99. Eu adorei, eu quero até voltar lá para comprar mais um. E tem em branca também, tá? Então essa aqui é uma super dica, porque fica lindo no corpo também. Encontrei também esse negócio aqui para organizar a geladeira. Eu tenho ele em três tamanhos agora. Esse aqui pequeno, que dá para você colocar, é tipo, garrafas, tá vendo? Olha só. Ketchup, essas coisas que são mais finas. Então você pode colocar. E também, outra coisa, né? Você pode organizar a gaveta, porque é acrílico, olha só. Transparente é a coisa melhor para você organizar qualquer gaveta. Eu adorei. Eu já tenho dos outros tamanhos também. Agora eu comprei esse menorzinho. Ai, achei uma coisa bem legal. É esse Body Warmer. Olha só. Foi R$9,99. Isso. E é super fofo isso aqui. Eu já tenho em outras cores. É um colete, né? Olha só, que lindo. Ele é mais longo. Tá vendo? Lindo, lindo, lindo e super fofinho. Vou até ficar com ele, porque é tão fofinho. E por último, eu achei... Ah não, tem mais uma coisa. Eu achei esses porta-retratos. Olha que lindo esse porta-retrato. Eu quero pintar. Ele em branco já está lindo, né? Mas eu quero dar uma pintada nele. Olha que lindo. Tem ele maior também e tem em outras cores. Eu comprei dois brancos. Achei também essa... É uma sacola de plástico, olha só. Só que ela tem um zíper aqui e tem um zíper atrás. Dá pra você colocar papel ou adesivo, essas coisas, pra organizar qualquer coisa que você quiser. O melhor de tudo foi porque ela estava a 50 centavos. Então eu comprei esse aqui. Só comprei uma porque tinha só uma. Acho que já era antiga. E eu achei essa toalha de mesa. É uma toalha em plástico. Eu já estava querendo há bastante tempo uma toalha em plástico. Porque os meninos pintam, fazem coisas. Mas eu não queria uma toalha feia. Aí eu achei essa aqui de uma forma geométrica. Eu amei. Tudo eu amo, né? Mas eu gostei mesmo, de verdade. Olha só. E foi R$2,99. Eu acho que agora acabou. Então foram essas as minhas comprinhas. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se inspirado. Se alguém quiser comprar, ainda tem lá, tá bom? Muito obrigada por assistir. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, cliquem em gostei pra mim. Beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!